O acidente aconteceu aqui no cruzamento da rua Otávio Souza Cruz com a Criciúma, região central de Sorriso. A gente teve informação junto ao motorista daquele Voyage ali, que ele seguia pelo Otávio Souza Cruz quando foi fazer uma conversão à esquerda aqui na rua Criciúma e acabou colidindo com a motocicleta, uma Honda Fan 150, aquela moto preta ali com o baú de uma empresa de cartuchos. Segundo o motorista do carro, ele acabou entrando na rua Criciúma e não viu o que aconteceu, ele só sentiu o impacto da batida. Acontece o seguinte, que eu vinha entrando aqui, como tem essa curva e tinha carro lá na frente, então eu não vi se ele vinha, porque eu só vi quando ele, eu só senti o baque. Está até aí, por exemplo, vocês olham aí, que você vê aonde foi batida, né? E eu fiquei sem saber, porque eu escutei aquele baque, quando eu olhei ele estava lá no chão. O susto é muito grande, né? Ah, rapaz, na hora você fica feio, né? Porque você vê um homem com quase 81 anos que nem eu. Graças a Deus que eu tenho uma boa visão, dirijo Deus do 74, que eu tenho minha habilitação, né? Mas as coisas quando tem que acontecer, principalmente com a tal da moto, eu tenho uma que está com, desde 2008, não ando nela sequer um metro. Está lá, nova, guardada, porque eu sei que isso aí, se você for aproveitar, que nem na ligeireza que ele vinha, olha, se ele pega de frente, ele tinha passado por cima. O corpo de bombeiros no local, nesse momento, fazendo atendimento à vítima, ele está aí com a perna esquerda ferida, a gente não sabe ainda se houve fratura ou apenas alguma luxação. Existe, claro, sempre a suspeita, a preocupação de alguma fratura, mas a avaliação será do médico. Nesse momento o rapaz está sendo levado até a unidade de pronto atendimento, aonde deve passar por exames e ser melhor aí avaliado. Ele estava em uma moto, é uma Honda Fan 150 e trabalha aí em uma empresa que vende cartuchos aqui no município e acabou se envolvendo no acidente na manhã desta quinta-feira aqui no centro de Sorriso. A moto ficou com o tanque danificado e o carro com a frente. A gente pode observar o lado esquerdo aqui do veículo, o farol esquerdo ficou aí todo destruído, a parte do para-choque também. A gente pode perceber que a grade do farol de milha também ficou aqui solta. A polícia militar está aqui no local agora para fazer o registro do boletim de ocorrência, porque sempre quando a vítima no local do acidente, quem fica responsável pelo BO é a polícia militar. Bom, tá então, são essas as informações, acidente registrado aqui na região central de Sorriso, próximo à área verde no cruzamento entre as ruas Criciúma e Otávio Souza Cruz. Volto aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.